Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu venho trazer um artigo para vocês sobre riqueza, sobre o setor privado, sobre economia. Eu acho que vocês devem estar um pouco já querendo mudar de assunto, eu tô fazendo muitos vídeos de filosofia e vou voltar agora, vou fazer alguns vídeos, vou fazer um vídeo de economia, o vídeo de hoje do site do Instituto Mises foi sobre filosofia também, de novo falando sobre esquerda e direita, mas o vídeo de hoje vai ser sobre capitalismo e economia. O nome do artigo, o título do artigo é Por que os serviços do setor privado parecem ser mais caros? Foi escrito por Predrag, Predrag, não tô falando torto, não, é Predrag, Hashtag. Eu não tenho ideia de onde é esse nome, sinceramente. Foi publicado domingo, dia 1º de abril de 2018, foi no dia da mentira, mas o artigo não é uma mentira. E eu vou fazer a leitura, como de costume, e depois, como de costume, farei alguns comentários, uma visão mais pessoal, como de costume. Então, eu vou começar a leitura. Por que os serviços do setor privado parecem ser mais caros? Imagine que você seja um excelente mecânico e queira abrir uma nova oficina no seu bairro. O seu objetivo é ofertar serviços básicos de manutenção e conserto de carros para pessoas de baixa renda. E sua intenção é cobrar preços realmente bem acessíveis. Para isso, você iria cobrar o mínimo possível por sua mão de obra e utilizaria peças de reposição de segunda mão, mas decentes. Esse seu serviço seria excelente para aquelas pessoas que querem apenas manter seus automóveis funcionando por alguns anos a mais. Ou seja, seu empreendimento não seria nada muito chique, apenas funcional. Imagine agora que o seu vizinho, vendo que o seu modelo foi bem sucedido, também decida abrir uma oficina mecânica. Só que ele tem em mente um modelo diferente de negócios. Ele, por meio de um insistente lobby, conseguiu persuadir o governo local de que o acesso a serviços básicos de oficina mecânica é um direito humano natural, de modo que tal serviço deve ser ofertado gratuitamente para todos os cidadãos. Dado que ninguém é capaz de ter lucro ofertando serviços mecânicos gratuitos, torna-se necessário alguma maneira de financiar esse serviço gratuito. Sendo assim, o governo e seu vizinho criam o seguinte esquema. O governo irá criar a taxa de manutenção automotiva e irá cobrá-la de absolutamente todas as pessoas que tenham carros no seu bairro, independentemente de se elas queiram ou não utilizar a oficina de seu vizinho. O dinheiro coletado será repassado para o seu vizinho. Ato contínuo, seu vizinho abrirá a oficina e anunciará a todos que estão ofertando serviços básicos de manutenção e conserto de carros gratuitamente a todos que queiram. Agora você tem um problema. Mesmo que você esteja cobrando o mínimo por sua mão de obra e esteja utilizando as mais acessíveis peças de reposição, de modo que, por exemplo, você cobre apenas R$ 50 para trocar um para-choque, você ainda assim está cobrando muito mais caro do que seu vizinho subsidiado pelo governo, que cobra R$ 0 pelo mesmo serviço. Você pode tentar baratear ainda mais seu serviço não cobrando nada por sua mão de obra. Mas mesmo não cobrando nada por sua mão de obra, você ainda tem que pagar pelas peças de reposição, que você compra no mercado de usuários. Esse é um custo que você tem, e você tem de repolo. Caso contrário, irá a falência. Ou seja, no longo prazo, você terá de ter alguma fonte de renda. Logo, você não pode ofertar sua mão de obra gratuitamente para sempre. Portanto, reduzir o preço do seu serviço não irá torná-lo mais competitivo perante seu vizinho. Você tem de ofertar algo diferenciado. Algo que atrai aquelas pessoas que estejam dispostas a pagar por serviços bons. Você pode continuar tentando ofertar serviços automotivos básicos, mas aí você terá de superar seu vizinho oferecendo serviços superiores aos seus clientes. Por exemplo, você pode tentar ser mais educado e mais cortês do que seu vizinho. Você pode ofertar serviços mais rápidos. Você pode dar algumas garantias a mais por seus serviços, etc. Mas a questão permanece. Será que seus clientes valorizam tanto esses benefícios extras, ao ponto de estarem dispostos a pagar, digamos, 50 reais por eles? Talvez alguns até estejam, mas é mais provável que a maioria prefira receber um serviço inferior, mas gratuito, a um serviço superior, mas que cobre 50 reais. Lembre-se de que seus clientes são pessoas que querem apenas funcionalidade, e não coisas de primeira. Elas não ligam muito para os penduricalhos extras que você está disposto a oferecer. Nesse ponto, você irá perceber que tem de mudar o enfoque. Você terá de se concentrar em outro nicho de clientes. Você agora precisa de pessoas que não estejam satisfeitas com os serviços do seu vizinho, ainda que eles sejam gratuitos. Seu objetivo será cortejar pessoas com carros mais novos, que queiram peças novas instaladas, e que também valorizem coisas como cortesia, pontualidade, e conveniência ao ponto de estarem dispostas a pagar por elas. É claro que esse novo tipo de serviço será mais caro do que aquele serviço simples e áustero, que você estava planejando inicialmente. Você irá abandonar seus planos de ofertar vizinhos serviços básicos, e em vez disso, irá abrir uma oficina sofisticada e avançada, que ofereça serviços de alta qualidade a clientes dispostos a pagar mais caro. Agora, existem duas oficinas mecânicas no seu bairro. A do seu vizinho, que oferece serviços básicos a preço zero, mas que é sustentada com o dinheiro da taxa de manutenção automotiva, criada pelo governo e que incidia sobre todos do bairro, e a sua, que oferece serviços superiores a clientes que estejam dispostos a pagar bem. Qualquer um que olhe para essa situação sem saber de nada do que se passou durante o processo de tomada de decisão, irá acreditar que a sua oficina privada é inerentemente mais cara por puro motivo de ganância, e que você é um elitista que se recusa a ofertar serviços a clientes mais pobres. No entanto, é claro que essa é uma interpretação incorreta. Conhecer o processo de tomada de decisão que ocorreu nos bastidores, mas que ninguém viu, nos ajuda a entender que o surgimento da oficina sustentada por impostos obrigou a oficina privada a abandonar seus planos de ofertar serviços baratos. Mas ainda, empurrou a oficina privada para o mercado de serviços mais caros. Nesse exemplo, a oficina privada não era inerentemente cara. Sua capacidade de ofertar serviços baratos é que foi impedida pelo surgimento da oficina financiada por impostos. Utilizei o exemplo de uma oficina mecânica, mas é óbvio que a mensagem é muito mais geral. Esse raciocínio pode ser aplicado a absolutamente todos os produtos e serviços. E os resultados seriam similares. Nota do Instituto Mises Brasil Entenda aqui como a existência do SUS encarece a medicina privada e os planos de saúde. Na descrição do vídeo tem o link para o artigo e vai ter esse link aqui no corpo do artigo. Eu vou continuar a leitura. A existência de serviços básicos financiados por impostos expulsa a oferta privada do mesmo, ou até de um melhor serviço. E estimula os empreendedores privados a se concentrarem em uma clientela da mais alta renda. Isso faz com que os serviços privados aparentem ser inerentemente mais caros. Mas essa é apenas uma impressão superficial. Entender a lógica das escolhas humanas que levam a esse resultado nos faz entender. Porque não podemos nos deixar enganar por essa impressão superficial. Então, esse é o fim do artigo. Esse artigo é muito curto, ele é muito simples, ele é muito direto ao ponto. Eu gosto de artigos assim, eu adoro artigos assim. Ele está simplesmente explicando por que é que a gente olha à nossa volta e vê serviços privados tão caros. E ainda assim a gente consegue pagar por eles. Quando você tem um serviço público, o serviço público e gratuito, entre aspas gratuito, porque está sendo pago em impostos, ele muda o foco, ele perturba, ele distorce os preços que estão vigentes no mercado. Desculpa. Ou seja, se você tem um serviço barato, entra um concorrente pagando, ofertando o mesmo serviço de graça, ou você joga o seu preço para zero e começa a ter prejuízo, ou você muda o seu foco, o seu nicho, e passa a buscar não competir com esse outro fornecedor, com esse outro fornecedor de serviço. Então, o que você tem é basicamente um, vamos usar um termo chique, você tem uma elitização do mercado privado. O mercado privado vai procurar ofertar produtos de alta qualidade. Vai procurar. Isso está acontecendo com saúde no Brasil, isso acontece com educação no Brasil, por isso que o ensino privado é tão caro, é tão caro, porque o público, o público é ruim, mas é de graça. É de graça, e de graça, assim, sempre, sempre, sempre que alguém falar que alguma coisa é de graça, quer dizer que você não paga para usar, mas você paga mesmo que não use. Se você começa a entender dessa forma, você está pagando mesmo que você não use. E você cria, de novo, o problema da demanda infinita. Qual é a demanda de um produto com custo 100 reais? Essa é uma demanda lá X. Qual que é a demanda do mesmo produto ofertado a 50 reais? Vai ser uma demanda maior, porque o preço está mais barato, vai ter mais gente querendo comprar isso. Se você tem um preço zero, a demanda é infinita. Por que infinita? Porque não envolve custo, ou infinita, ou assim, extremamente alta. Porque você não tem custo. Tipo, ah, eu quero um copo d'água, quanto que custa? Nada, ah, beleza, eu tomo. Isso vai criar fila, isso vai criar escassez de vagas. Então, você nunca consegue ofertar um serviço gratuito para toda uma população. Você sempre vai ter fila, você sempre vai ter escassez. Você sempre vai ter demanda excessiva, porque a demanda vai ser deslocada. Ah, antes eu pagava mil reais numa escola particular. Ah, mas tem aquela ali que é de graça. Então, eu não vou pagar mensalidade. Foda-se. Só vai pagar essa mensalidade quem fala, não, eu quero realmente uma educação melhor do que aquela outra. E não adianta ser melhor, tem que ser melhor a um certo custo. Até um custo, um custo, entre aspas, acessível. Tipo, eu não vou pagar dez mil reais numa educação melhor. A menos que essa educação seja muito, 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 muito melhor. E eu tenho os dez mil para gastar com isso. Então, essa distorção que um serviço gratuito ofertado pelo governo via impostos gera, esse mesmo problema ele pode acontecer se você tem uma política, uma estratégia de dumping por parte de uma empresa. mas a empresa vai quebrar. E, enquanto isso não acontece, os consumidores estão sendo beneficiados e não existe arrecadação por meio de impostos. É puramente o dono daquele negócio que está pagando. e ele pode fazer isso inclusive como uma como uma caridade. Pode falar, gente, aqui tem comida de graça para qualquer pessoa que vier. Por quê? Porque eu acho que ninguém poderia, ninguém deveria passar fome. Os recursos são meus, eu não estou confiscando de ninguém. Esse cara, ao contrário do governo, não está arrecadando, desviando recursos da sociedade para oferecer esse serviço. Então, o serviço é realmente gratuito. O produto é realmente gratuito. Vai distorcer preço? Vai, vai distorcer preço. Só que esse cara, ele vai atender uma demanda. É que isso daí, talvez não dê para chamar de distorção de preço porque você não está você não está interferindo no mercado. É um agente do mercado como qualquer outro. Ele pode, inclusive, selecionar quais pessoas vão ser atendidas por essa caridade. E caridade realmente não é nada mais do que isso. É um serviço que você está oferecendo ou um produto que você está oferecendo a preço zero. Você está admitindo que vai ter prejuízo, mas você não está arrecadando impostos. Quando você arrecada impostos, o que é o mercado? Vamos imaginar o mercado como uma maquininha. O que ele faz? Ele entra demanda por um lado, entra custos por outro lado, e essa maquininha, ela tenta usar esses recursos a um preço que a demanda fique satisfeita. Então, o mercado, uma empresa, é uma uma entidade que transforma matéria-prima em alguma coisa útil, em um bem de consumo. Um bem de consumo é um bem que vai ser consumido. Água, Coca-Cola, carro, cama, hambúrguer, qualquer coisa, um celular, carteira, eu estou dentro das coisas aqui dentro do meu quarto. Celular, carteira, livro, cama, calça, cabide, quadro, tudo isso é bem de consumo. Então, televisão, computador, uma empresa faz isso, pega matérias-primas e transforma em bens de consumo. Pode ter mais etapas aí. Essas etapas que vão se estendendo são as etapas que vão aproximar, a gente chama isso de roundaboutness, é o quão especialista é cada etapa do trabalho. Então, você tem uma empresa que pega, que extrai a madeira, que derruba a árvore, tem uma outra empresa que pega essa árvore e extrai a madeira dela. Tudo isso, até você chegar na mesa, você tem etapas do processo de trabalho, do processo de agregação de valor desse bem, desse bem de consumo que é a mesa. E daí? se você chegar com a mesa, ou seja, se você chegar com um bem de consumo e falar, olha, eu consegui fazer essa mesa com este preço. E atrelado a este preço existe um valor de lucro. A empresa que conseguir a melhor margem de lucro a um preço que o consumidor está disposto a pagar, ganha. Por quê? Porque ela está empregando os recursos da maneira mais eficiente possível. E ela só vai conseguir fazer isso, a gente só vai descobrir qual é o produto que o consumidor quer por tentativa e erro. E a gente só vai descobrir o processo que melhor atende esse consumidor por tentativa e erro. Então, a gente está falando de Hayek e Kirchner. A gente não está mais falando de Mises. Mises, a teoria dele fala de apriorismo, ou seja, antes de qualquer coisa, eu estou aqui no meu quarto, eu não preciso sair do meu quarto, eu posso estar deitado na cama de olhos fechados pensando, o ser humano age, age para realizar, para minimizar o seu grau de desconforto, sair de uma situação de maior desconforto a uma situação de menor desconforto. Para isso, ele vai realizar trocas. Trocas dão ganho para os dois indivíduos, então você surge mercado, aí tem um lucro, isso tudo é apriorismo, é uma ferramenta praxeológica que o Mises inventou para analisar a economia. Qual é a característica dela? Você pode fazer isso de qualquer lugar de olhos fechados, não precisa olhar para a realidade. É dedutiva, que nem matemática. 1 mais 1 é igual a 2. Você não precisa olhar para a realidade para saber que 1 mais 1 é igual a 2, que portanto 2 mais 2 é igual a 4, que portanto x mais 2 é igual a 4, então x é igual a 2. você não precisa olhar para a realidade, você não precisa olhar para a realidade para desenvolver equações, equações de segundo grau, funções, polinômios, cálculo, derivado, integral, gradiente, nada disso você precisa olhar para a realidade, você consegue deduzir tudo aprioristicamente, tudo dedutivamente. O que que não é dedutivo? Tentativa e erro. Hayek. conhecimento disperso, ordem espontânea. A gente não sabe, não tem como saber dentro do nosso quarto de olhos fechados, qual que vai ser o melhor produto para o cliente, qual o melhor, qual é a melhor televisão que ele vai querer comprar, qual o melhor celular que ele vai querer comprar. A gente sabe que ele vai comprar o melhor que ele encontrar, mas a gente não sabe como que são as características desse celular. A empresa vai bolar um celular, vai colocar no mercado e vai perguntar para o cliente, ó, eu consegui fazer isso aqui, vai te custar mil reais. O que você acha? Você compra? Você não compra. A gente vai olhar, vai comprar, não vai gostar, vai falar, ó, não vou mais comprar, estou falando para todo mundo que é uma merda. Aí você vai ter que desenvolver um outro celular. Ó, esse celular aqui é muito melhor. O que você acha? Ah, realmente é muito melhor, só que é o triplo do preço, não vale esse preço. Aí uma outra empresa vai lá, vai fazer um outro celular, muito parecido com esse segundo, mas com o preço do primeiro. porque ela encontrou um processo melhor de fazer esse celular. Aí o cliente vai falar, olha, agora eu gostei. É um produto muito bom com um preço muito bom. Ou um intermediário nisso. Esse processo só acontece por tentativa e erro. e para ele acontecer de forma eficiente por tentativa e erro, para você melhorar esse ciclo de tentativa e erro, você precisa de uma velocidade de... você precisa que essa informação, que esse mecanismo de feedback aconteça o mais rápido possível, ou seja, tem que ser rápido para o cliente avisar para o fornecedor que o produto dele é bom ou é ruim, e a informação de que o produto é bom ou ruim tem que ser... ela tem que funcionar de forma a corrigir erros. Na engenharia a gente chama isso de feedback negativo. Ou seja, se você está abaixo do padrão, ele tenta levantar o padrão. Se você está acima do padrão, ele tenta abaixar o padrão. Ou seja, você vai sempre tentar chegar num ponto em equilíbrio. Ou você vai tender a chegar nesse equilíbrio. Esse mecanismo de correção de erros é o lucro e o prejuízo. Se você tem muito lucro, olha o que eu estava falando sobre aumentar padrão e diminuir padrão. Se você tem um lucro muito grande, o seu lucro vai tender a diminuir. Porque um lucro muito grande vai atrair outras empresas. Se você está tendo prejuízo, quer dizer que você está fazendo alguma coisa errada. Então, a tendência é que você vai sair do mercado e vai parar de ter prejuízo e que outras pessoas vão parar de fazer aquilo porque está dando prejuízo. Então, você acaba falando assim, olha, o lucro vai dizer que as pessoas gostam daquilo, queremos mais daquilo. O prejuízo vai falar, não gostamos disso, não nos dê isso, dê outra coisa. Faça outra coisa com as suas matérias-primas. esse mecanismo é um mecanismo que vai fazer, que vai trazer eficiência para os recursos disponíveis, para as matérias-primas disponíveis. Eu não estou usando aqui matéria-prima no sentido de minério, madeira, estou falando qualquer coisa que não seja um bem de consumo. Estou generalizando bem, bem, bem tranquilo. Qualquer coisa. uma mesa sem os parafusos é uma matéria-prima para mim, depois dos parafusos não é mais matéria-prima, bem de consumo. Estou usando essa terminologia. Só para definir mesmo. Então, o sistema de preços faz isso. O sistema de preços fala para o empreendedor, para o industrial, para o burguês, o que as pessoas querem, quanto elas estão dispostas a pagar naquilo, e se ele está pegando os recursos disponíveis no mercado e na natureza, e usando esses recursos eficientemente para atender as necessidades humanas. Isso que é o sistema de preços. Isso que é o mercado. Então, quando você... E aí, agora vamos voltar lá para o começo do vídeo. Se você tem um governo que pega um monte de imposto de forma coercitiva e aplica isso em alguma coisa e distorce o sistema de preços, esse mecanismo todo de feedback, de correção de erros, fica capenga. Ele acaba não funcionando mais direito. Por quê? Porque tem um cara ofertando um serviço a preço zero, aliás, a um preço aparentemente zero, que não está sujeito a lucros e prejuízos, porque ele vai sempre receber a verba de impostos dele. Então, ele não sabe... Então, ele é um... Ele é um surdo, ele não ouve as demandas dos clientes e ele pega... E por isso, ele pega recursos na natureza e faz o que ele quiser com esses recursos, mesmo que não seja um processo eficiente, mesmo que ele não entregue para as pessoas o que elas realmente querem. Vocês conseguiram entender o problema disso? O problema do intervencionismo? Ele mata a capacidade do mercado de pegar os recursos que estão disponíveis e colocar e dar esses recursos um fim... Não é um fim ótimo, mas é um fim... Por causa da tentativa e erro. Mas é um fim eficiente ou que vá por aprendizado ganhando eficiência. Então, esse é o problema do intervencionismo. Ele mata isso. A mesma coisa dá para fazer... Dá para entrar na política e imaginar esse mesmo tipo de sistema acontecendo na política. Na política você tem a votação a cada quatro anos. Quatro anos é um tempo muito longo para você dar esse feedback. E pode ser que você não tenha a sensibilidade de passar para o político a informação de o que ele está fazendo certo e o que ele está fazendo errado. Olha, eu construí uma ponte deu prejuízo. Eu construí uma escola deu prejuízo. Tá, o que a população ia querer? A ponte ou a escola? Ela vai votar meio que numa média. Vai depender também do quão perto ele fez cada uma dessas coisas em relação à eleição. Então, você... Esse tipo de... A democracia, ela acaba com esse processo de aprendizado que o mercado precisa. Esse processo de aprendizado no mercado ele é muito importante. é tentativa e erro mesmo. E se você não consegue aprender, se você não dá a chance do... do cliente dizer para o fornecedor o que que o fornecedor tem que fazer... Eu estou falando do fornecedor o vídeo inteiro, mas é uma outra palavra que eu não estou encontrando aqui. O produtor. Pode ser, produtor. Se você não disser para o produtor o que ele precisa fazer, ele não vai fazer. ele não tem como saber, ele não tem como adivinhar. Ele não tem como saber que ele está fazendo uma coisa errada se o cliente... se ele não tiver prejuízo. Ou, como grupo, se uma das empresas der prejuízo, as pessoas vão falar, aquilo ali eu não vou fazer, eu vou fazer outra coisa. o professor Fabio Barbieri fala muito... Não, se cada um pegar uma arma e atirar para qualquer direção, existe a chance de alguém acertar alguma coisa. A ideia é mais ou menos essa. Então, eu fico por aqui, eu não imaginava que eu fosse conseguir falar tanto sobre um artigo tão pequeno, eu realmente me superei dessa vez, eu achei que a discussão pós-leitura fosse ser muito pequena, eu faço essas discussões bem de improviso, na verdade, e eu espero que vocês tenham gostado bastante da leitura e dos comentários. Inclusive, mensagem abrindo o coração, a minha amiga Mariângela fez a arte do canal está maravilhosa, é o primeiro vídeo que eu gravo depois de colocar a arte no ar, aí vocês conseguem ter inclusive uma ideia do quanto tempo que eu gravo o vídeo e demora para ele ir para o ar. Então, hoje, por exemplo, é dia 3, esse vídeo vai para o ar lá para quinta-feira, dia 6 ou 7. Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido, Mariângela, muito obrigado, muito obrigado mesmo, você é um amor de pessoa, e ela tem inclusive uma empresa de design, quem quiser alguma coisa do tipo pode falar com ela. E o marido dela faz eventos de fotografia, é fotógrafo, tem um drone para tirar fotos, eles que fizeram a cobertura do Miss Summer School de 2018, ficou 10, ficou show. Mariângela, muito obrigado, um beijo, e espero que vocês tenham adorado a leitura, e aprendido, e se interessado. Boa noite, e até logo. é o mais preste cobertura, e aí sagta no